Então nós temos aí esse momento, o Czar obviamente cedeu essas reivindicações para tentar garantir um equilíbrio internamente. A grande verdade é que o Czar manteve um braço forte. A Duma, esse parlamento, ocupado principalmente pela burguesia liberal russa, era fechada sempre quando o Czar julgava necessário. Então aquele modelo não era efetivamente um modelo parlamentarista pensando que virou um parlamentarismo inglês. Não, não é verdade. Foram algumas concessões, mas a presença do Czar, o modelo, ainda podia ser considerado um modelo fechado, um modelo absolutista. Perfeito? E qual é o grande momento em que nós temos de novo os ciclos revolucionários? Na Primeira Guerra Mundial. Mais precisamente no ano de 1917, porque a Rússia sofreu demasiadamente com a guerra. As incursões do grande chefe militar, o Czar, na guerra foram desastrosas. Milhões de russos já haviam morrido. Então a Rússia, mais uma vez exposta, mais uma vez fragilizada, vai observar internamente as convulsões sociais. E aí completamente isolado, pressionado, o Czar acaba abdicando e o governo vai ser ocupado por um grupo, pelos chamados Mensheviks. Na verdade, vamos lá, a gente diz que esse primeiro momento revolucionário em fevereiro de 1917, ou chamada Revolução Mensheviks, é um momento em que o Czar é retirado, o governo é ocupado pelos chamados... é um governo provisório, liderado por um nome chamado Alexander Kerensky, e vai fazer ali uma espécie de uma dobradinha. De um lado você tem o governo provisório dos Mensheviks, e a Duma, onde você tem essa burguesia liberal. Então você vai ficar ali de fevereiro até outubro nessa jogada. Só que qual é o grande problema? Nesses grandes debates entre parte do operariado organizado dos Mensheviks e a burguesia liberal na Duma, esse jogo político não resolveu os problemas internos da Rússia. O principal problema, inclusive, foi a manutenção da Rússia na Primeira Guerra. Ora, se a guerra trouxe, aumentou, fragilizou ainda mais a economia e a sociedade russa, era, ao permanecer na guerra, a Rússia foi esgotando as suas reservas, esgotando o seu potencial econômico, esgotando também, obviamente, a resistência, ou melhor, a possibilidade de compactuar politicamente esse governo provisório com a sua população. E é exatamente nesse momento que quem vai crescer politicamente? Os Bolsheviks. Então vamos lá, a Rússia está depauperada. Lenin acha que agora sim é o momento, porque, olha, quem viveu na Rússia, eu me lembro como se fosse hoje. John Reed, um jornalista americano que foi cobrir, encontrei o John Reed lá na Rússia nesse período ali de março, fevereiro, março, abril, os meses que seguiram a Revolução de Fevereiro. E eu me lembro que a sensação das pessoas e a sensação do Reed, que ele escreveu até no livro dele, Os Dez Dias Que Abalaram o Mundo, ele diz isso, a sensação é de que a Revolução estava perdendo fôlego, a sensação é de que a Revolução estava acabando, porque a Rússia, né, houve uma grande expectativa com a saída do czar, com o governo provisório, mas a Rússia continuou se desgastando, não havia mudança efetiva, e aquela Revolução estava se desgastando completamente. E nesse momento que o Lenin então volta, em abril, o Lenin volta, chega na Rússia, eu mesmo tentei demorvi-lo da ideia. Vlad, não venha, Vlad, em cartas, Vlad, não venha, não é o momento, mas ele veio e eu fui buscá-lo na estação ferroviária, mesmo como se fosse hoje. E aí o homem desce, franzino, aquela cabeça grande, aqueles olhos amendoados, ele põe aquelas maletinhas no chão, eu me aproximo dele e falo, Seja bem-vindo, camarada Lenin. Ele põe a mão no meu ombro e diz, Elisarin, tudo que o povo russo precisa neste momento é de pão, paz e terra. Olha, gente, nesse momento uma lágrima escorreu do meu olho esquerdo, do olho do coração. Ela veio até o meu queixo, deu uma tremidinha, e o desprender daquela lágrima, era o meu desprendimento com aquele governo provisório, e a certeza de que era o grande momento da Revolução. E aí quando ele ia baixando para pegar as maletinhas, ele ainda volta, cerra o punho e diz, E todo o poder aos soviets! Ou seja, isso, que ficou conhecido como as teses de abril, vai ser a grande bandeira, o grande discurso político dos bolcheviques. Pão, paz e terra. Pão, alimentar o povo russo faminto. Paz, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E terra, promover um processo de coletivização, de acesso à terra para esses camponetes. Então, e todo o poder aos soviets, ou seja, vamos pegar esse grupo, essa organização, essa célula política, e vamos transformá-la na célula mais importante politicamente, porque ela é que representa o operariado russo. Com esse discurso, com o aumento da representatividade dos bolcheviques, Lenin, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Stalin, foram ganhando espaço, controlando os principais soviets. E, com isso, em outubro de 1917, puderam dar o grande golpe. Puderam fazer a grande revolução, que é, então, a revolução, olha lá, a revolução bolchevique. Essa, sim, é a chamada revolução de outubro. No nosso calendário, seria a revolução, e eu inverti, né? Inverti. Você entendeu, né? Fevereiro, outubro. Golchevique, Menchevique, só para ver se você está atento aí. No nosso calendário, a gente chama de revolução de março, ou revolução de novembro. Mas como eu vivia, eu estava lá, e a gente chamava revolução de fevereiro, revolução de fevereiro, revolução de outubro. Porque o calendário juliano, ele é um calendário atrasado um pouquinho, em relação ao calendário ocidental gregoriano. Perfeito? A revolução é feita, o governo provisório é derrubado, e agora os líderes, essa elite política, essa liderança política, assume o poder e começa a construir a ditadura do proletariado, ou a ditadura do politiburo, a ditadura do partido bolchevique.